Chegamos pai, sete da manhã Começamos com o nosso primeiro cardio do dia É isso, vamos que vamos Hoje vai ser três treinos Sete da manhã Meio dia E quatro da tarde Academia, como é que já tá cheio? O pessoal já se aquecendo Tem até um fazendo prancha ali O pessoal já se aquecendo 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 O pessoal já se aquecendo